Saudações meus amigos e amigas do canal Viajando com Kiko Bonesi Vamos lá para mais um vídeo E é um vídeo que com certeza é para tirar aquela curiosidade de muita gente, sabe? O pessoal quer saber como é que está Como é que está a estrada lá, Kiko, a 101 de São Miguel É, São Miguel, vou mostrar agora, né? Bora então, vem aqui, vou te mostrar aqui Está chovendo Bora É, estamos chegando aqui em São Miguel Tem essa descidinha aqui, né? É uma, vamos dizer, uma serra, mas é bem tranquilo aí Só ainda está sinalizado por causa das obras, né? Quebrar a mola na descida aqui para acabar também, né? Veja o mar Aí, ó Busão Ficaram um tempão aí mexendo nas obras que caiu a pista, né? Chegando em São Miguel E o tempo que faz, até pensei que já estava tudo Tudo pronto já aqui, ó Desvio à esquerda É, estão trabalhando, né? É, estão trabalhando, né? Vai demorar ainda, hein? Concluir esse... Concluir esse viaduto aqui, ó Esse viaduto aqui, ó Ainda tem que aterrar muita coisa ainda aí, ó E a dois E a dois E a dois para poder fazer o retorno Ah, mas eu estou curioso de ver a... Aonde caiu a pista lá É logo aí na frente, hein? Veio e choveu bastante Sim, Kiko Da onde tu tá vindo Pra onde que tu tá indo, hein? Último vídeo vocês viram Eu acho que eu estava Passando um trecho lá Pra sair lá em Caicó, né? Passou um amigo ali Cozinando E... Eu fui pra Boa Vista Fiquei só um dia lá Já carreguei Estava certo pra carregar Chovendo também, né? Nossa, criou um barro E... Carreguei pra Simões Filho E aí ontem Já saí de lá meio com chuva E... Tô meio baqueado ainda Não tô bem bom ainda Não tô 110% Vai desanimando, sabe? A gente vai desanimando Vai ficando cansado Mas não podemos se entregar, né? E eu vim até o... Poço Reforço Aí de... Aí de Rio Largo, né? De Alagoas, hein? Aí hoje de manhã Já abasteci E tem uma acelerando, né? A previsão é pra ir até Simões Filho hoje, hein? Se Deus quiser, né? São Miguel dos Campos Aqui é a ponte Do Rio São Miguel Viu? Tá cheio, hein? Aí, ó Aqui, ó Olha lá como é que encheu Eu até achei que... Nesse lugar aqui Já ia tá pronto Depois que caiu a pista Ali em cima, ali É a primeira vez, né? Que eu tô passando Aqui era um dos acessos, né? Que tinha que pegar E o pessoal passava aí Entrava por aí, parece Pegava uma estrada de chão também No meio do canavial E eu não quis passar, não A obra é grande lá, hein? Legal ser Desce pra fazer uma gravação Com o drone, né? Lá em cima, lá E a pista vai ser por ali também Os pedaços novos aí E aí Diferença 25 mil quilos de carga Ele já sofre um pouquinho mais Mas não sofre tanto também Só na subida aí Que tem que controlar um pouquinho Pra não... Pra não lixar os pneus E vamos que vamos Não, mas tem muito serviço Pra fazer ainda Pensei que tava liberado Duas faixas, né? Pista dupla Que a previsão é, né? Pra fazer duas pistas Só liberaram uma E um quebra-mola Na subida É pra acabar Com o cheque do leite Você perde todo o embalo Na subida Passar um quebra-mola Vai a onda, né? Chico Cê tá doido Atenção Risco de queda Acho que foi nessa parte Aqui que desbarrancou Perigoso Até pra quem mora Aqui nas encostas Mas ali Tão fazendo Uma barreira de contenção Ali De Concreto É Tem muito serviço ainda Bastante serviço Então tá Senhores e senhoras E senhoritas São Miguel São Miguel São Miguel Aqui também Na parte alta Tem a parte baixa E a parte alta Eu O dia que eu vim aqui Que tava Que caiu a pista Eu fiquei no posto À esquerda Fiquei nesse posto Ali Naquele posto BR É o Via Sul De manhã cedo O pessoal tava entrando Por aqui Essa entrada aqui Lateral Dizendo por dentro Da cidade Daí tinha que passar Uns atoleiros E digo Eu não vou Aí um Rapaz de uma moto Me orientou Voltar ali nos guardas E entrar Sentindo como se fosse Arapiraca Daí tem o treo Para a Nadia A Nadia Saiu lá em Marimbonta Foi o trajeto Que eu fiz Tava cheio De caminhão Exposto aqui Onde é que eu dormia De frente Para essa placa Algum lugarzinho Que eu consegui Colocar o caminhão Aqui Consegui colocar Aqui Vai vendo Isso aí Não tinha nem lugar Para botar Caminhão Exposto Aqui A OS10 Está R$6,95 Então era isso Vamos que vamos Mais para frente A gente mostra Então Mais um pouquinho Para vocês É aqui Olha pessoal Olha a descida Aqui Que requer Um pouco Mais de cuidado O que eu fiz Aqui Selecionei Aqui Controle De velocidade Descida Olha o que Aparece No painel Coloquei 60 por hora Ele está Mantendo 25 mil Quilo Agora O que eu vou fazer Eu vou desativar Ele Onde é que vai Ali Aqui no zero Certo Então Toque no acelerador Ele já reconheceu A 12ª marcha E aqui nós aproveita O embalo Agora Ele entrou Em rodar livre 80 Eu mesmo posso Começar a acelerar Acelerei Para não aproveitar Quer dizer Para aproveitar O embalo Para não deixar Ele perder O embalo Então a gente Já acelera E ele E ele mesmo Vai reconhecendo A marcha certa Agora Para A gente subir Agora do outro lado Para chegar Em Teotono e Vilela Alagoas Chega a ser bonito De ele trabalhar Aqui Olha a pressão Da turbina Da turbina De hectare Trocou de marcha Vocês conseguem ver Ali a oitava marcha Se eu quiser Usar A última Configuração Do ACC Eu só clico Aqui Uma vez Já vai aparecer Lá Estava 70 Se eu quiser Colocar Aqui Só acertar Aqui Já tirei O pé Do acelerador E ele Está mantendo A mesma coisa Instantânea Ali 0.5 Que corresponde Ao que? 500 metros Por litro Que é Essa situação Aqui Que está Bem pesada Para chegar Em Teotono e Vilela Aqui Ele já vai Começar A aliviar Quer ver Vai destrocar De marcha Está vendo Ele não passou De 1500 RPM Fez a troca Agora está lá 0.7 40 por hora Ele não está Acelerando Que ele quer Buscar O 70 Por hora Que eu configurei Por que? Porque tem o Pré mapeamento O pré mapeamento Está ali Estão vendo Ali parece Uma montanha Com uma estradinha Ali Tem o pré mapeamento Que ele vai Entender Que Ele tem Que conduzir Da melhor maneira Para ir buscar A melhor Melhor condução Melhor economia Também Está subindo Ainda Trocou de marcha Está lá em 1100 E aqui Nós estamos Passando em Teotônio e Vilela Para quem não conhece Choveu bastante Nessa região Pelo jeito Aqui ele entrou Em roda livre Olha lá Na montanhazinha Do pré mapeamento Vocês podem ver Que ela ficou Com uma cor diferente Ficou verde Ele está mostrando Que ele está Fazendo economia Agora acelerou Eu deixei 70 por hora Por que? Porque estou Na pista dupla Estou de boa Estou sem pressa E aí você vê Aqui no instantâneo 3.4 Ficou oscilando Quanto mais Autonomia Fizer aqui Quanto mais média Fizer aqui Mais economia Ele vai estar fazendo Ele entrou Em roda livre De novo Está me mostrando No pré mapeamento Aqui Na montanhazinha Está em verde Está fazendo economia Acelerou De novo De boa Turbina 70% Quase nada Onde é que ele caiu Quase para 900 RP A décima segunda E aí Mantendo a elegância E vamos que vamos Chega a ser interessante Assim né É fascinante Até né De ver O caminhão Trabalhar Ele está fazendo Isso a meu favor Então Aqui eu não estou Atrapalhando ninguém Andando de boa Na elegância Se eu coloquei Tipo lá 70 por hora Que o interessante É aqui Olha lá Quanto é que está fazendo Algo melhor Oscila Cada pouco Às vezes Ele vai lá Para 5 Ponto Alguma coisa 3 E assim vai 4 Está vendo Caiu a roda livre Você sentiu livre Porque Antes de eu chegar Aqui na descida Ele já se soltou Vai aproveitar Todo o embalo Que maravilha Que espetáculo Continua Continua Ainda Ali Gatou a marcha De boa Décima segunda Olha a rotação Está nem em mil RPM Aqui vai começar A subir Uma subidinha Quer ver A reação dele Quer ver Da décima Para Décima segunda Para a décima primeira Que é a onze Mas já vai começar A descer Quer ver Uma descidinha Aqui ele já vai Reconhecer E já vai se soltar Vamos ver Dá para observar Por causa da turbina A turbina Para de trabalhar Ó A turbina é aqui Parou de trabalhar Já foi para a doze Só na elegância E vamos que vamos E era isso Apropriar 70 km Taragajú 180 Salvador 500 E a gente vai Bem pertinho De Salvador Então tem uns 500 km Para rodar A gente Bora E aí galera Vamos passar Aqui em Junqueiro É chegando Em Junqueiro Ó um Camaleão Aí Não Isso aí É verde Verde Mais verde Clarinha Camaleão Já é um pouco Mais escuro Vai quase Parecido Viu Já era Já era Já era não Já passou Da hora De finalizar A pista Lá Aí Pista dupla Ali Lá para passar Por fora E está passando Por aqui Ainda Quanto tempo faz Esses homens Estão lidando Com essa pista Dupla E aqui Em Junqueiro No meio Do retrovisor Vai se perder A pista Por não usar É ter que refazer Tudo de novo Depois As obras Inacabadas Quanto tempo Faz Estão lidando Com isso aqui Uma vez A pista Era ali Está passando A moto Junqueiro Paixão Pela terra Do Junco Bem-vindo Se é daqui Ah é Com a vontade De tomar Um suco E eu acho Que é o que Eu vou fazer Vou dar uma paradinha Aqui E vou ali Tomando um suco Que é rei Do pastel E também Tem vitamina E eu estou Com a vontade De tomar Uma vitamina De mamão E ali tem Pelo jeito E vai ser Agora Aqui em Junqueiro Bora Vamos lá Vai vendo É o pastel De costela Quer Tirar os olhos Isso aqui é meu Vamos lá Então De papinho Cheio Foi um almoço Foi um almoço Não foi Nem um lanche Pastelando aquele De carne De costela Um copo De vitamina Mista E eu estava Querendo tomar Vitamina De mamão E aí Para arrematar Mesmo Eu pedi Um suquinho De laranja E aí No rei Do pastel Aqui em Junqueiro Show de bola Vamos lá Aproveitar e botar para rodar agora Vamos botar para trabalhar Porque Mas nasceu Foi bonito Não foi rico Não É Verdade Tá o cinto Aqui Rei do pastel Oito dois Seu DDD Nove Nove Meia Trinta e dois Dez Sete Três Ou Vocês não estão entendendo O que é aquele pastel De costela Show de bola Show mesmo É o preço do almoço Mas vale a pena Vamos lá Minha primeira viagem Que eu fiz para o Nordeste Eu me lembro Que eu pernoitei Nessa cidade aqui Sem saber Assim Sem saber Sem Ter uma noção Como é que era Mais para frente Quais os postos Eu sei que eu cheguei Cansado E Postei embaixo De um pé de árvore Ali Fui dormir 11h13 Cabecinha de leitor O posto Tá até Desativado Hoje Mercedona das Antigas Deve ser O que Uma Trinta e Dois 19h32 Pela cor Pode ser Até ser Uma 19h29 E nós Vamos pegar Bastante chuva Indo para frente Aí Tá chovendo Demais Nessa região Do Nordeste Tem mais um Rei do Caldo De Cana Aqui Mas é Caldo De Cana Aí Nesse postinho Basta aquela Árvore Lá Cheguei Encostei Basta aquela Árvore Com o Mercedinho Vai Vendo E o pessoal Falava É muito Perigoso Perto de São Miguel Muito Perigoso E eu Controlando No mapa No Quatro Rodas Não tinha GPS Em 89 1989 Não tinha Esse negócio De GPS E o Traçado É o mesmo Aqui A estrada É Claro Só mudou Porque fizeram Terceira faixa Mas Traçado Aqui Da Da estrada É a mesma Oxi Oxi Tá desbarrancando Aqui É E Feio Desbarrancou Feio Ali Pista Duplo Que era Pra sair Pro Outro Lado Os Caras Não Concluí Vai Vendo Logo Ali Na Frente Já começa A pistar Duplo De novo Então Era isso Deixamos Junqueiro Pra Trás E Ficou No Retrovisor E Pra Frente Então Aí Vai Ter São Sebastião São Sebastião Das Alagoas Que Que O Acesso Que Vai Lá Para Piraca Ah Um Abraço Pro Gauchinho Luiz Da Balança Galera Toda Aí Da Piraca Agora Nós Tava Passando Agora De volta Pelo Ascentinho Aqui Só se Uma hora Dessa Eu Entrar Lá Pro Lá De Era Piraca Sem Pressa Aí Eu Ir lá Almoçar Com esse Povo Então Tá Bueno Um Abraço Pra Vocês Tô De Bão Espero Que Tenham Gostado Do Víde Aí E A Gente Segue Na Viagem Valeu Grande Abraço Que a paz O senhor Esteja Com Cada Um De Vocês A Gente Se Encontra Então Nos Próximos Episódios Viajando Com Kiko Bonizo Pelas Estradas Do Brasil Valeu Tchau Fui Tchau